DJ, Gouveia seu gostoso E a EBL divulga, manda pra ela E... Eu da fico, tu aguenta uma dessas Pula de bula de bula de bula de bimperereta Pula de bula de bula de bula de bimperereta Pula e pula e pula Eu virei, virei pela minha mulher que eu via E me encontrou assim Triste pra caramba com outra pula Pula e pula e pula Pula e pula e pula e pula Pula e pula de pula Pula e pula Fala aí, fala aí, fala aí E me lembrei com a minha mulher, ouvia, e me encontro assim Triste pra caramba com outra pulando em mim Pula de, 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 pula de A M.I.O. de Fuga Trava ela